Olá pessoal, nessa gravação eu vou colocar toda a explicação da nossa primeira aula que ficou bem bagunçadinha lá no ao vivo pelo Facebook, tá ok? Peço a compreensão de vocês, peço desculpas aí pelo transtorno, mas infelizmente nossa internet nos pegou de surpresa aí, uma surpresa não muito agradável, tá bom? Espero que compreendam qualquer dúvida, podem perguntar, tá bom? Bem, então nós estamos vendo na nossa aula de hoje os contos populares. O que são contos populares? Bem, é o que nós precisamos entender. Contos são geralmente narrativas, ou seja, são histórias que são transmitidas, contadas, acontecimentos. Contos, esses contos se dividem em vários grupos. Existem os contos que são baseados em histórias muito parecidas com a vida real. Mas existem contos que são muito cheios de coisas fantásticas. É o que nós chamamos de contos maravilhosos, por exemplo, que são os famosos contos de fadas, por exemplo. E os contos populares são... São contos em que as histórias são curtas e, tradicionalmente, elas são transmitidas de forma oral de geração em geração. Ou seja, o mais velho conta para o mais novo e o mais novo conta para o mais novo ainda. E assim elas vão sendo transmitidas. Por isso, essas histórias muitas vezes têm várias versões. Por quê? Como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí esses contos, por serem transmitidos assim, boca a boca, eles acabaram sofrendo alterações ao longo da sua... existência. Desde quando surgiram até os dias de hoje. Geralmente, o conto popular tem poucos personagens. É diferente de uma novela, por exemplo, em que a gente tem muitos personagens participando. É diferente de outras histórias em que a gente agrega muitas pessoas. Certo? Nos contos populares, não. Eles geralmente são protagonizados, ou seja, eles têm como principais personagens, principais participantes, criaturas. Que podem ser animais, seres humanos e, às vezes, até mesmo seres imaginários, tá? Com uma linguagem simples, alguns desses contos contêm um elemento do fantástico. Justamente por conta dessa linguagem, o conto popular acaba sendo muito confundido com história para crianças. Por quê? Porque qualquer pessoa que leia, compreende. Ele não é cheio de palavras difíceis, ele não é cheio de complicações. Pelo contrário, é algo muito simples. Então, ele é muito atrelado ao imaginário infantil. Mas os primeiros contos, os contos originais, quando eles eram contados, eles não eram necessariamente voltados apenas para as crianças. Aqui nós temos um conto muito conhecido. Se chama O Cágado e a Festa no Céu. Nós vamos ver dois contos diferentes para vocês terem uma noção de como as histórias podem ser muito diferentes entre si, tá? É diferente das fábulas, por exemplo, em que apenas seres animais ou seres inanimados, como pedra, panela, coisas assim, podem ser personagens. Nos contos, não. Nos contos, a gente tanto pode ter animais, objetos, como pode ter pessoas. Uma vez, houve três dias de festa no céu. Todos os bichos lá foram, mas nos dois primeiros dias, o Cágado não pôde ir, por andar muito devagar. Quando os outros vinham de volta, ele ia no meio do caminho. No último dia, mostrando ele grande vontade de ir, a garça se ofereceu para levá-lo nas costas. O Cágado aceitou e montou-se. Mas a malvada ia sempre perguntando se ele ainda via a terra. E quando o Cágado disse que não avistava mais a terra, ela o largou no ar e o pobre veio rolando e dizendo, Léo, 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 se eu desta escapar, nunca mais, bodas ao céu. E também, arredem-se pedras, paus, senão vos quebrareis. As pedras e paus se afastaram e ele caiu, porém todo arrebentado. Deus teve pena e juntou os pedacinhos e deu-lhe de novo a vida. Empaga da grande vontade que ele teve de ir ao céu. Por isso é que o Cágado tem o casco em forma de remengos. Então, notem aquilo que a gente viu anteriormente. Aqui nós temos poucos personagens. Nós temos aqui o Cágado e temos a garça. Ou seja, apenas dois personagens. Certo? São personagens do reino animal. A linguagem dessa história é bem simples. Ela não tem nada de difícil aqui de compreender. Certo? Mas ela tem algo que se refere a um elemento fantástico. Esse elemento fantástico é o fato de que o Cágado cai lá da altura do céu, quebra o casco, morre, aí Deus junta o casco dele, os pedacinhos do casco dele, em forma de remendos e lhe devolve a vida. Então, aqui nós temos como característica do conto popular todas essas, todos esses pontos que nós vimos anteriormente. Então, o conto popular, o Cágado e a Festa no Céu, é da região de Sergipe e conta com um único personagem principal, o Cágado. Ou seja, personagem principal é o mesmo que protagonista. Nesse caso, a história procura explicar para o leitor uma característica presente no mundo real. Qual é essa característica? O fato do Cágado ter o casco em formato de gomos. Assim como grande parte dos contos populares, não se sabe bem quem é o autor da história. Isso é muito importante, pessoal. Geralmente, nós não sabemos quem é o criador de um desses contos. Quem foi que gerou essa história? É muito difícil de achar. Por quê? Porque ela é transmitida de forma oral, sendo passada, às vezes, a gerações muito distantes. Apesar de terem nascido na tradição oral e permanecido vivos graças aos contadores de histórias, muitos desses contos, inclusive o Cágado e a Festa no Céu, foram sendo também registrados em livros. Então, se hoje nós temos um registro mais específico, um registro maior dessas histórias, é porque alguém começou a registrar. No caso da história do Cágado, há um rápido despertar de interesse do leitor. Quando? Quando a gente tem essa mistura de realidade e ficção. Afinal de contas, era uma festa no céu, aonde os animais iam, né? E aí nós temos, então, essa mistura. O casco do Cágado, por exemplo, é sabido que tem formato remendado, que é um elemento do mundo real. Mas o que esse conto fez? Ele tornou isso uma ficção. Ele ficcionalizou a razão desse formato. Ou seja, ele criou uma história para explicar por que o casco do Cágado tem esse formato. Quando ele conta essa história, né? O que acontece no céu e o que a garça maldosa faz com o pobre Cágadozinho. Aqui nós temos uma outra história. Ela é um pouco mais longa, mas é uma história também bem divertida. Nessa história, nós temos como personagens pessoas. E aqui parece, vamos ver aí até o final, não há nada de fantástico. Um frade, que andava pedindo esmolas de porta em porta, quando bateu na porta de um lavrador, recebeu um valente não como resposta. As pessoas riram do frade e começaram a se perguntar Como é que era possível comer um caldo de pedra? O frade não respondeu. O frade então respondeu Então nunca comer um caldo de pedra? Só lhes digo que é uma coisa muito boa. Os moradores da casa, curiosos, disseram que queriam ver aquela cena. O frade então lavou a pedra, pediu que lhe emprestassem uma panela de barro e colocou a pedra lá dentro. Depois de encher a panela de água, pediu brasas para esquentar a panela. Então perguntou se tinham banho de porco para temperar o caldo. Depois de dizerem que sim e oferecerem o que foi pedido, O frade provou o caldo e pediu um pouquinho de sal, couves e linguiça. A dona da casa entregou tudo o que era pedido e no final o resultado saiu uma bela sopa. Comeu e lambeu o peiço. Depois de despejar da panela, ficou a pedra no fundo. A gente da casa que estava com os olhos nele perguntou-lhe, Ó senhor frade, então a pedra, respondeu o frade. A pedra, lava-a e leva-a comigo para outra vez. E assim comeu, onde não lhe queriam dar nada. Esse conto também, ele teve uma adaptação que é chamado de A Velha Avarenta. Nesse conto, não temos aí como personagem principal o frade e sim o Pedro Malazarte. Então aqui, esse conto que nós vimos, ele tem como personagens quem? O frade, a casa, as pessoas da casa em que ele foi pedir comida e onde o lavrador disse-lhe um não. Então nós temos o frade, o lavrador e as outras pessoas que moravam na sua casa. Por que nós os chamamos de personagens? Porque são aqueles que participam da história, tá? Então, quem é o personagem principal? O frade. Então nós chamamos o frade de protagonista. Tá bom? Onde é que se desperta aqui a curiosidade pelo restante da história? Quando o frade diz que vai fazer um caldinho de pedra. Daí em diante, a gente começa a ficar curioso para saber o que vai acontecer. Certo? Então, nós temos aí um problema nessa história que a gente quer saber como vai se resolver. Esse problema é o que gera a curiosidade. E essa curiosidade se resolve lá no final. Quando o frade mostra que ele, na verdade, só fez uma trapaça. Tá certo? Esse ponto popular é português. Ele tem um único personagem. O personagem principal, no caso, o frade. Que andava pedindo esmolas de porta em porta. O frade do conto popular português conseguiu, graças a sua esperteza, contornar o não que os moradores da casa haviam lhe dado a princípio. Ele primeiro tentou pedir comida da forma tradicional. Mas como não funcionou, o que ele fez? Teve que usar o seu instinto de sobrevivência para conseguir aquilo que queria de uma forma inesperada. O conto nos ensina de forma implícita, ou seja, de uma maneira escondidinha ali. E não devemos aceitar o simples não como resposta. E precisamos encontrar soluções alternativas para resolver os problemas importantes que temos. Essa aqui é a opinião do autor do texto. Mas não necessariamente a lição desse conto pode ser exatamente essa. Podemos tirar outras lições desse conto também. Então, essa parte da lição fica sob a responsabilidade do leitor. Tá ok? Então, aqui nós tivemos dois exemplos de textos narrativos de contos populares. Na próxima aula, nós seguimos ainda com esse conteúdo, onde nós vamos ver as características disso tudo que nós vimos em um outro conto em forma de exercício. Tá bem? Aqui estão as referências bibliográficas. São os lugares de onde os textos foram tirados. E na próxima aula, seguimos aqui. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem.